Bom dia, meus queridos! Vamos começar o dia com o pé direito, lembrando a você que todos os dias, às seis da manhã, nós começamos o dia com o pé direito falando de coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje vamos falar sobre isso. O FBI entra em cena no caso das joias. É isso que você está ouvindo. A Polícia Federal do Brasil, eles pediram ajuda ao FBI para identificar certas joias nos Estados Unidos. Você acha que isso é bom ou você acha que isso é ruim? Em quem você confia mais? Na Polícia Federal brasileira que está querendo investigar o que aconteceu? Ou a Polícia Federal americana que vai investigar? O que você acha? Se você acha que a Polícia Federal brasileira coloca um, você confia mais neles. Você acha, ó Fábio, nesse momento, realmente eu confio mais na Polícia Federal americana. Então você coloca o dois, que nós vamos ver ali o que você pensa. Não tem certo ou errado, o que tem é a opinião de cada um de nós, né? Então não esqueça isso. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não se inscreveu ainda, por favor, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente. Nós tivemos 10 mil pessoas novas entrando no canal esse mês e você faz parte disso ou poderá fazer parte disso. Torna-se aqui uma pessoa da família Vida Gringa. Se você quiser fazer parte do grupo de membros, você também pode tornar esse grupo de membros. E se você quiser ajudar de qualquer forma, ajuda. Lembrando que nós temos um grupo de WhatsApp, onde o grupo está muito bem. A gente bate papo direto do que está acontecendo. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. A gente tem algumas coisas para falar com você aqui. Então vamos lá falar sobre essa situação aqui da Polícia Federal pedindo ajuda, no caso, o FBI. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é... Eles estão querendo, né? O cerco está fechando, eles querem porque querem prender o presidente Bolsonaro. Mas nós estamos na luta para informar o povo para que isso não aconteça. Polícia Federal pede ajuda ao FBI para localizar relógio desaparecido do acervo do presidente. O objeto da marca Petet Philippe teria sido desviado em novembro. Essa marca, pessoal, Petet Philippe, eu lembro que eu conheci um senhor para quem eu trabalhava com ele. Um senhor muito rico. E ele sempre falava para mim que o Petet Philippe é um dos melhores relógios que existe no mundo, né? Ele tinha um e mostrava direto. Então você pode imaginar esse relógio, né? Esse é um relógio que realmente vale uma fortuna. Vamos lá. A Polícia Federal pediu ajuda do FBI dos Estados Unidos para encontrar um relógio da marca Petet Philippe, que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria recebido de autoridades do Bahrein. Segundo a corporação, a peça foi desviada diretamente para o acervo pessoal do Bolsonaro. O relógio teria chegado às mãos do ex-presidente em novembro de 2021. Provavelmente não foi registrado pelo então gabinete adjunto à documentação histórica da presidência da República. O procedimento que é obrigatório. O relatório da PF afirma que a peça foi vendida em junho de 2022 à loja Precision Watch, especializada em relógios de luxo. Segundo a corporação, na consulta, o documento refere-se ao acervo privado do ex-presidente. Não foi identificado nenhum registro do relógio. O fato indica possibilidade de referido bem nem sequer ter passado pelo então gabinete de adjunto à documentação histórica para a realização do tratamento de calificação bem, diz o relatório. A PF afirma que o artigo é necessário para definição do destino do bem. Se o acervo público ou ao acervo privado do presidente, a investigação não especificou o valor do relógio, segundo a corporação, porque até o presente momento o Estado brasileiro não tinha ciência de sua existência. A corporação também menciona que há um registro de pagamento realizado a Mauro Cid pela Precision Watch no valor de R$ 346 mil. A quantia seria referente à venda do relógio Petite Felipe e de um relógio Rolex. Segundo a PF, o Rolex foi recuperado em 14 de março deste ano pelo advogado Federico Wassef, que já defendeu a família Bolsonaro e comprou o objeto. A loja de Precision Watch aparece em outros trechos da investigação no site da empresa. A informação de que ela fica localizada no Winston Globe Park Mall, em Pensilvânia, nos Estados Unidos, no catálogo a relógio que chega até R$ 240 mil. Pessoal, então está aqui a operação, tudo isso. Então a Polícia Federal aqui nos Estados Unidos agora está investigando tudo isso aí. E aqui eu tenho um vídeo, que esse vídeo aqui é muito interessante, que eu quero contextualizar isso aqui tudo para você entender o que ele está falando aqui. Na verdade, pessoal, nem sei quem é esse cara aqui, mas ele estava no Oeste. Gostaria que você fosse no comentário. Fale para mim qual o nome desse cara aqui, mas vamos ouvir o que ele tem para falar. Uma interpretação completamente forçada, porque aquilo ali podia ter sido decidido de fato ali, né? Como tinha mais do que uma interpretação, eles falaram, olha, não vou permitir que seja em Curitiba, então olha, o Lula agora é inocente à força de tudo. Ora, o que Bolsonaro está sofrendo agora é a cauda longa da revolução, naquilo que Lenin já dizia. Depois que você vai lá, toma o poder consolidado, você tem que trocar o regime. Para aquele antigo regime não votar, você tem que fazer a mesma coisa que Maquiavel, sabe? A maior influência de Lenin, além de Marx, que era Maquiavel, dizia. Ou seja, se livre de todo mundo, inclusive se livre dos próprios herdeiros, dos futuros herdeiros, né? Por isso, por exemplo, que Lenin, quando faz a Revolução Russa, no ano seguinte, em 1918, ele já vai lá, mata, fuzila, inclusive, o jovem, o mais jovem dos Romanov, com seis anos de idade ali, mata todo mundo, falando assim, não pode ter ninguém com sobrenome Romanov por aqui. Isso é a cauda longa da revolução. Agora o Bolsonaro, ele vai tentar, tudo que fizeram com o Lula vai ser feito com o Bolsonaro, só que agora, ao invés de você ter um triplex, um sítio atibaia ali, com os pedalinhos, com o nome dos netos, com toalhinhas nas gavetas, com o nome de todo mundo, agora você vai lá e fala assim, olha, pega o ajudante de ordens, que ele tinha um Rolex, etc, etc. Vamos lá. Tem-se, no ordenamento brasileiro, uma diferença muito clara entre aquilo que é um presente para o Estado e um presente pessoal, né? É todo o presente que um presidente recebe, que ele não pode ser negociado. E não contente com isso, há uma autorização prévia do Estado, né? Há uma necessidade de uma autorização prévia do Estado. Essa autorização foi dada. O maior problema ali foi que, parece, pelo que está dando para entender, porque essas informações estão completamente desconexas, é uma avaliação fora do Brasil. Isso que está gerando lá todo esse rebuliço, falando, Ah, mas espera aí, fora do Brasil, não podia ser dessa forma, dessa forma. A mídia não está preocupada em explicar isso, não está preocupada em explicar os membros disso, ela simplesmente está tentando fazer aquela conexão. Ora, aconteceu alguma coisa aqui que a gente não está conseguindo explicar, então são joias, tráfico internacional de joias, com o nome do Bolsonaro. Não contente com isso. O Brasil hoje, ele tem um vórtice, que tudo devora, chamado 8 de janeiro. Ou seja, tudo que acontece de ruim no Brasil, né? Cai um gatinho da árvore, você já vai lá, tenta associar com atos golpistas antidemocráticos do 8 de janeiro. Agora a gente acabou de ver, Lisiane Gama, tá? Hoje, agora há pouquinho, ela já está tentando fazer uma associação entre financiamento internacional com joias para o 8 de janeiro. Tal como acontece, né? Uma discussão ali no aeroporto de Roma, pelo visto, por causa da área VIP. E aí, a Polícia Federal é obrigada, tem que passar essa vergonha. Eu imagino a vergonha que os agentes estavam sentindo de ter de perguntar se uma pessoa que discute com o filho do ministro no aeroporto de Roma, por causa da área VIP, financiou os atos do 8 de janeiro. Então, tudo isso aí é um monte de histórias mal contadas, só para você falar. Acontecem coisas ruins, cola no Bolsonaro. Agora são sete e vinte e vinte e vinte e vinte. Olha, é muito interessante. É muito interessante a fala dele, porque ele diz aqui que, por exemplo, as joias ficam de um lado, para o lado do Estado, e a joia pode ficar do lado pessoal. E do pessoal, o presidente pode fazer muitas das coisas que estão fazendo. Então, o que ele falou ali, o tiro mais importante de tudo, quero que você também coloque isso nas suas análises, é que as informações que estão sendo vazadas, como as manchetes de jornais, você não pode acreditar em absolutamente nada, porque está tudo muito confuso. Está tudo muito confuso, muito perdido. Cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. E, infelizmente, muitos deles torcem, eles são torcedores para o Lula. Então, por exemplo, é difícil da gente acreditar na mídia de hoje sabendo que eles defendem tanto o Lula. E votaram para o Lula e fizeram o L para o Lula. Então, fica difícil a gente olhar isso e falar assim, pô, mas isso aqui é uma coisa normal. Olha só esse vídeo aqui que a gente já viu, mas nós precisamos mostrar muitas vezes para que você não esqueça. Olha só esse vídeo aqui, acho que botando. Vamos lá. sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers? Não sei. 11 containers. E sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo o que você pode? Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo, sem ter 11? E sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo o que você pode imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei no mundo, até trono da África. Trono. O que é que eu faço com isso? Bom, eu não sei, né? Também dizem por aí que existe um presidente aí que foi o que mais roubou na história do Brasil. Tem um presidente que supostamente dizem que foi o que mais ganhou presente, tem um que dizem que foi o que mais roubou, ou seja, tem muita coisa acontecendo. Mas o interessante aqui é que você tem o Lula confessando, né? Que ele tinha, ah, Fábio, mas lá era legal fazer isso, aquilo, qual é a ilegalidade? Foi o que a gente falou no vídeo de ontem, não sei se você assistiu no vídeo de tarde, à noite de ontem, aonde nós falamos sobre o Bolsonaro, fizemos uma análise maior sobre isso, e a grande verdade é essa, é que aqui nos Estados Unidos eles querem prender o Trump, no Brasil eles querem prender o Bolsonaro. Só que mesmo no Brasil com essa injustiça toda, e nos Estados Unidos como uma semi-injustiça, o que acontece? Eles não podem prender o Trump ou Bolsonaro sem que eles tenham algo muito forte para mostrar, um batom na cueca. É tipo nos Estados Unidos também, né? Existe uma lei muito simples, se há uma pessoa chamada A morreu, só que ninguém encontra o corpo do A, cara, ninguém pode ser preso. Por quê? Porque o corpo não foi encontrado. Então, esse é o problema, a arma não foi encontrada. Então, do Bolsonaro que eles estão falando, no final do dia, é um tremendo cortina de fumaça que daqui a pouco todo mundo diz, ah, foi um mal entendido. Foi um mal entendido. O Bolsonaro não vendeu nada, Bolsonaro se vendeu, vendeu o que? Que ele tinha autorização para vender. Ou seja, nada de errado. O Bolsonaro foi o primeiro a abrir, abrir a sua conta bancária. O Lula, quando estava sendo investigado, ele não abriu sua conta bancária. O Lula escondia tudo. Não queria que ninguém visse. Entendeu? Bolsonaro não. Primeira coisa que o Bolsonaro fez foi oferecer. Vocês querem investigar? Está aqui. Pode investigar minhas contas, pode investigar. Como eu falei no vídeo de ontem, é quem não deve e não teme. Hum, vai temer o quê? Vai temer o quê? Porque essa é o que a gente consegue ver. A única maneira de um Trump ser preso, a única maneira de um Bolsonaro ser preso é se eles encontrarem o batom na cueca. Vai ter que ser algo assim, grande, óbvio, algo incontestável. E eles não vão encontrar isso. Não vão encontrar. Eles estão desesperados para tentar sumir com o bolsonarismo, tentar acabar com o bolsonarismo. E eles têm essa ideia. Se a gente conseguir prender o Bolsonaro, o bolsonarismo acaba. se a gente conseguir denegrir a imagem do Bolsonaro, o bolsonarismo acaba. Não vai acabar. Não vai acabar. As pessoas, aquilo que Bolsonaro criou, esse movimento, fenômeno, isso nunca vai acabar. A gente vai continuar lutando. É como a gente falava, se o Bolsonaro for preso, Deus me livre e guarda, nós continuaremos apoiando o presidente. E quem ele apontar, a gente vai votar. e a gente tem uma chance grandíssima de ganhar essas eleições em 2026. Porque o Lula está caducando, o Lula vai ter cirurgia daqui a pouco. Ou seja, tem muita coisa acontecendo aí. Nós precisamos abrir a nossa mente para entender tudo isso. Vamos dar uma olhada aqui, dar um giro aqui rapidinho nas coisas que estão acontecendo aqui no nosso Brasil. Começando esse dia com o pé direito. galera, que coisas boas aconteçam na sua vida nesse domingão. Venezuela, Suprema Corte ordena intervenção em partido de oposição de Maduro. Cara, e aí me vem o canalha do presidente do Brasil abraçar o Maduro. É inacreditável. A Suprema Corte ordena intervenção em partido de oposição. Então, isso aí pode. A Suprema Corte que lá na Venezuela é um pau mandado do Maduro. Eles fazem o que o Maduro manda fazer. E para aí, o que acontece? Eles mandam a Suprema Corte fazer, o Maduro manda a Suprema Corte fazer, a Suprema Corte faz, e passa na cabeça das pessoas que foi algo legal. Foi algo legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Vaiados no evento do PAC, Castro e Lira decidiram não ir ao encontro oferecido por Lula. Ah, meu Deus. Eles foram tão vaiados, tão vaiados, tão vaiados, porque o que acontece? Esse tipo de pessoa que eles são vaiados pela esquerda e pela direita, né? Porque o pessoal da direita não gosta do Lira, o pessoal da direita não gosta do Castro, mas a esquerda tampouco gosta deles. A esquerda, se você segue o canal de esquerda para você aprender como a esquerda pensa, a esquerda tem lutado muito para derrubar o Lira. A esquerda não quer o Lira de jeito nenhum. Então você entende as coisas que estão acontecendo. A grande verdade é que nós poderemos chegar em 2026 com você forte e firme com o governo de Minas, o governo de São Paulo e o governo de Rio de Janeiro. Esse se unindo para uma escolha de um da direita. E a gente vai com tudo para que ele vença. Então, cara, abre os olhos. Caçação de Dallagnol e a ação contra Moro são vinganças do PT, diz Glenn Glennwald. Cara, isso aqui me bugou. Porque o Glenn Glennwald foi o cara casado com o rapaz que faleceu, que Deus conforte a família deles, mas ele é casado com o cara da esquerda totalmente apoiador do PT. O Glenn Glennwald usou aquelas paradas da Lava Jato para criar um ambiente para poder salvar o Lula. Então, a mesma pessoa que agora parece que o Glenn Glennwald acordou. Você está vendo que tem várias pessoas desfazendo o L. O desfazer o L está acontecendo geral. Pessoas boas, pessoas que foram enganadas fizeram o L porque o Bolsonaro gritava. Era o nojinho estético. Ah, não, o Bolsonaro grita muito. O Bolsonaro é o tiozão. Não, não, não pode, não pode. E aí, abandonaram. votaram para o Lula, apoiaram o Lula, aí o Lula ganha. O que fizeram? O Lula simplesmente foi para cima deles e rasgou com tudo. Está indo para cima dos adversários, está querendo causar isso. E as pessoas aqui olham e falam, caramba, cara, quer dizer que você agora está criticando o PT? É sério isso? Nós sempre criticamos o PT. Vamos lá. Polícia Federal avança e pede quebra de sigilo de Michel Bolsonaro. É mais uma, não tem nada a temer. Não tem nada a temer. Está aberto. Está aberto. Pode agir. Cara, antes de pedir o sigilo do Bolsonaro, o Bolsonaro já tinha dado. Pode ver, pode averiguar. Porque se eu vendir alguma coisa, o dinheiro tem que ter entrado na minha conta. E se o Bolsonaro vendeu alguma coisa que o dinheiro entrou na conta dele, foi algo legal. É bem simples assim. porque coisas ilegais, cara, é só você olhar que não tem como, né? Então, o presidente Bolsonaro, ele abriu a conta, a Michel abre as contas, diferente do Lula, porque o Lula, quando estava sendo investigado, ele fechou tudo, não deixou ninguém ver nada, lutou, brigou para que nada pudesse acontecer. Que o seu sigilo tivesse ali ficado. E no caso aqui, não. A Michel e o Bolsonaro deixe o sigilo aí, não, pode olhar, pode olhar. Se você está dizendo que a gente comprou um negócio de tanto, então vai ter que estar na conta, né? O dinheiro saiu, então o dinheiro tem que entrar. Lula fracassou na cúpula da Amazônia, como fez na cúpula do Sul-Americana. Leia a análise. O Estadão, agora dizendo que Lula é um fracasso. Lula fracassou na cúpula da Amazônia, como fez na cúpula Sul-Americana. Ou seja, o Lula continua sendo um atraso para o mundo. O Lula, ele anda para trás. É um caranguejo. O Lula é o presidente caranguejo. Ele só anda para trás. Ele só anda para trás. Então, o Lula vai ferrando com o Brasil o tempo todo e ele fracassou na cúpula da Amazônia. Você vê que foi uma vergonha. E ele fracassou também na cúpula Sul-Americana. Até aquele babaca lá, que fazia o papel do Hulk, disse que agora está com o coração que partido, porque o Lula o traiu. É mole. Uma coisa eu tenho que falar. O Lula não traiu esse pessoal, não. O Lula falou o que ia fazer. Tudo que o Lula está fazendo de diminuir os militares, de caçar os oponentes, de usar o Dino para fazer as coisas erradas, tudo isso todo mundo sabia. não tem nada disso que é novidade, não tem nada disso que é algo que é assim. Ah, mas, poxa, me pegou de surpresa. Pelo amor de Deus, ninguém foi pego de surpresa, não. O Lula sempre foi esse Lula que está todo mundo vendo. Não adianta querer pegar uma agora e dizer não, mas é diferente. É porque o Lula mudou. Não. Não mudou. É a mesma coisa. O Lula não prestava, não presta, não prestará. O Lula começa a fazer as mesmas coisas que fazia antes, acreditando que agora alguma coisa vai acontecer e não vai ser igual. Você fala, pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Da onde tira essa cabeça? Como que vai ser diferente? Como que vai ser diferente se você está fazendo a mesma coisa? Então, é de se esperar que esse ano o Brasil ainda cresça porque o Bolsonaro deixou o Brasil com dinheiro no banco. Agora, quando esse dinheiro acabar e o Lula tiver que fazer dinheiro, aí você vai ver que o problema começa a acontecer. E o que a gente faz? a gente torce para o problema. Numa briga entre o Lula e o sistema, nós torcemos para a briga. Que eles continuem brigando, que eles continuem atrapalhando o outro, que assim seja. Tá bom? Então, tá isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Vamos continuar com a oração do nosso presidente Bolsonaro, porque eu acredito que o Bolsonaro seja inocente, acredito que tudo isso é uma narrativa, que daqui uns dois, três dias, tudo vai estar esclarecido e para todos nós. Tudo vai estar esclarecido. Então, entenda isso. Vamos ficar junto com o Bolsonaro. Não solte a mão. Temos orgulho de ser bolsonarista e ver o Brasil vencer uma vez mais, derrubando o Lula. O Lula não vencerá em 2026. O Lula não vencerá com as eleições municipais. Nós iremos ter grandes vitórias. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.